Eu já duvidei da sua capacidade de ser uma boa mãe. Tem que falar, né? Você duvida da minha capacidade? Nunca duvidei. Fui com a roupa que você duvidou. Ah, não, eu não duvidei. Eu duvidei da sua. Nossa! Agora, minha Tarinha em Guilhuziã, eu tenho 34 anos e dois filhos. O meu é Kátia, Guilhuziã. Tenho três filhas. 61 anos. Eu sou mãe da Tarinha. A Tarinha pode ter todos os defeitos do mundo. Isso eu sempre falei. Todos, todos, todos. Mas como mãe, Tarinha é mãe 24 horas. Sabe aquela mãe 24 horas? Que ela acorda, ela vai brincar com o filho. Se o filho quer pintar, quer desenhar, quer ir para o playground, quer tudo, tudo. Ela senta no chão. A casa dela é lotada de brinquedos. E ela faz assim, atividades que as crianças aprendem com aquilo. Eu nunca vi coisa igual. A minha mãe também. Não, não precisa falar a verdade, Tarinha. E a mãe de boa. Só que ela teve a gente numa outra época. Que não é essa época de hoje em dia. Que as mães têm esse mais tempo, mais programado. Eu não lembro dela assim, brincando no chão, como eu faço. Mas assim, sempre ótima mãe. E nunca faltou nada em casa. Mas ela tinha que jambrar. Se eu pudesse voltar no tempo, mudaria algumas coisas na nossa relação. Eu acho que eu reclamaria menos de você. Ah, eu também acho. Então, viu? Você pode começar até agora, né? E assim, é por ela reclamar e eu faço mais pirraça. Eu sou uma mãe presente. Uma mãe que faço tudo. Tô do lado, escuto. Mas também não sou aquela mãe. Ai, meu amor. Não. Eu acho desnecessário alguns hábitos ou regras que você tem com seus filhos. Sim. O que é hábito que eu tenho desnecessário? Você deixa eles fazerem tudo também. Você não é desnecessário. Não. É pra você. Eu sou mais regrada. Pra mim, ela sim ora pra tudo. Ora pra comer, ora pra dormir. Tudo. Ora pra tudo. Não tem isso. Eu tenho a minha rotina. Eu me organizo na minha rotina. Mas a minha opinião, eu acho que tem que ter. Mas eu fui muito bruxa. Eu falo que eu fui muito bruxa. Por exemplo, a criança, ah, eu não quero comer feijão. Um cisma de uma hora pra outra. Eu fiz até uma maldade. Eu não sei nem se eu posso falar com a Samy da lentilha. O que você fez? Eu pus a cara dela no prato da lentilha. A boazinha não teve nada. Tenho muito orgulho de quem você é. Sim. Minha mãe teve três em sequência, sem ajuda de pai. E eu fico pensando, meu, é dureza pagar três escolas, três convênio, comida. E ela fez tudo. E eu não lembro dela chorando, se lamentando, ah, meu Deus, a vida é cruel. Não. Mano, e se eu posso lembrar da minha infância, tipo, perfeita, viagem, brincadeira. Ela pegava nós três, ficava na cama passando trote. Tipo, muito legal. O que pra mim é a minha vida, o que vale é porque eu sou mãe. Exatamente, pra mim. Se precisar de um membro meu, eu dou. Se precisar do meu coração pra eu parar de viver, eu dou pra eles. Eu cozinho melhor que você. Não, a Tarine não. Tarine. Assim? Gente, ela ainda não entendeu o jogo. Eu não entendi ainda. Então, no final do jogo, ela não entendeu o jogo. Eu tenho esse problema. Gosto muito de cozinhar, mas eu peguei preguiça, peguei ranço por cozinhar. Do nada, eu amava, fiz faculdade, era a melhor da turma, a verdade. Eu só tirava dez. Isso é verdade. Mas peguei ranço. Quando ela falou que ia fazer, eu falei, Tarine, você tem certeza mesmo que você quer fazer essa faculdade? Nossa, aí ela ficou brava. Aí foi a melhor da turma. Não foi o peixe que você tinha feito naquele dia? É o peixe que eu fiz sem sal, sem sal. Nossa, ficou horrível quando ela fez o peixe. Mas ela não é dela, não é uma coisa pra ela. Não era. Aí depois, acho que foi ela que você admitiu na vida, né? Eu admito algumas falhas. É. Focas. Hoje nada pode na criação dos filhos. Antigamente, você podia fazer mais coisa e ninguém morreu por causa disso. Hoje nada pode. Sim, eu tomava uma sentada bonita. Hoje eu acho que pode muito mais do que podia antes. Antes não podia. É, exatamente isso. Tá querendo dizer que antigamente você podia bater de uma chinelada boa. Hoje você não pode fazer isso. Eu posso. Antes a criação acho que era melhor. Hoje que tá, eu acho que tem umas frescuras. Eu não entendo um monte de regras que você impôs para seus filhos. Na época eu não entendi. Eu já entendo. Eu entendo. Tarei não tem regras. É. Na época eu não entendia por que eu tinha que subir às 11 e todo o meu prédio fica lá. Por que eu tinha que trabalhar enquanto tá todo mundo na piscina. Por que eu não podia ir na balada com 14 anos. Olha que absurdo. Eu só queria ir na balada com 14 anos. Eu te castigo seis meses porque eu fui numa matinê. Que era pra minha idade. Eu fiquei seis meses sem ir no shopping. Muito bom. Gostei de participar. Não se chame mais vezes. Não, o que eu gostei foi dela falar que você não queria parar de reclamar um pouco, né? Queria reclamar menos. Mas não vai conseguir. Eu vou conseguir. Eu acho muito legal reclamar. E eu também gosto de provocar ela. Eu sei que é fácil. Ela é irritável. Eu sou irritável. Eu sou altamente irritável. É muito fácil me irritar. Eu sou altamente irritável. Legenda Adriana Zanotto